Quem aqui é da minha época que jogou aquele famoso jogo do Pinball que vinha no Windows? Ao me engano, veio no 98, veio no XP, eu não tenho certeza se veio no 95 também, mas eu acho que veio. Mas é um jogo clássico do Windows, das eras mais antigas, da era pré-internet. Já pensou jogar esse jogo atualmente? Fique comigo nesse vídeo pra gente ver isso aqui funcionando, beleza? E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlia Ruda e estamos aqui hoje pra mais um vídeo no canal. E hoje eu vou trazer um joguinho pra vocês, né? Ao contrário de tudo que eu sempre trago aqui, eu quero trazer um jogo. Sim, 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 é um jogo. Eu sei que não é esperado, mas é um jogo bem especial, como vocês puderam ter visto ali na introdução desse vídeo. É o Pinball clássico do Windows. A juventude de hoje muito provavelmente não conhece esse jogo, talvez nunca tenha ouvido falar, mas a gente aí da era do começo da internet, pré-internet aí, tenho certeza que conhece muito bem. É, eu tô um pouquinho velho. Naquela época, muito antes assim da internet ser tão popular quanto é hoje, na época da internet de escada, né? Onde você tinha que esperar meia-noite ou os fins de semana pra poder navegar, a gente tinha que se contentar com joguinhos offline, né? E o próprio Windows já vinha com alguns jogos bem interessantes, Paciência, Campo Minado. Eu confesso que o Campo Minado eu nunca entendi 100% da ideia dele, porque tinha aquele lance com o clique direito do mouse e que dava pra bem ir por lá. Eu nunca entendi muito bem aquilo. Tinha também o jogo de copas, que aquele realmente eu nunca entendi, aquela cabeça do rei ficava olhando um lado, olhando pro outro. De fato, aquela ali eu nunca entendi. Mas o que eu mais gostava era o Pinball, era um joguinho divertido, passava horas, né? Eu não tinha computador em casa, então eu jogava isso nas minhas férias. Quando eu ia pra casa da minha avó, meu tio mora com a minha avó lá, e ele tinha um computador, e eu ficava lá quando ele deixava, ficava horas jogando Pinball lá. Era um joguinho bem legal. Óbvio, hoje em dia, talvez não seja tanto, mas pra aquela época era um jogo bem interessante. E um desenvolvedor portou ele, ou melhor, descompilou ele pra poder rodar ele em vários sistemas operacionais diferentes. Então é isso que eu quero trazer pra vocês hoje. Então antes da gente ver isso aqui no detalhe, funcionando, já desce a traque um pouquinho e clica no botãozinho inscrever se você não tá inscrito. Já clica no joinha também, deixa um comentário nesse vídeo pra ajudar a gente a engajar cada vez mais conteúdos do canal. E compartilha também com seus amigos aí da época do Pinball, ou até mesmo com a Juventus de hoje pra ver, pra que eles possam ir conhecer aí um pouquinho mais desse jogo que foi muito divertido na nossa época. Como eu falei, ele vinha lá com 98 XP, talvez até com 95. E aí, eu vi um vídeo do Scott Hanselman mostrando esse repositório do GitHub, e ele fez funcionar isso aqui no WSL2. Eu tô até com o repositório aberto aqui no GitHub, tá? Esse desenvolvedor aqui é Kazuma, deve ser a pronúncia aqui, trocando. Ah não, Kazuma é só o usuário. É o Mizukenko, é o Andrew Mizukenko. Ele, basicamente, ele pegou o Pinball pra Windows e descompilou ele pra gente poder recompilar e rodar. Ele até mostra aqui o código fonte que ele usou, que foi baseado no Windows XP, com esse SHA aqui. As ferramentas que ele usou foi o GHG Hydra, IDA e o Visual Studio. Ele compilou o projeto usando o C++11. Ó, você pode aqui... O legal é que você pode aqui, ó, compilar ele pra Windows, compilando usando o Visual Studio. Pro Linux aqui também, ó, você precisa instalar os pacotes, compilar ele com CMake. Também roda no Mac, tá vendo? E aqui tem até os planos deles aqui pra poder fazer isso aqui funcionar. Descompilar o jogo, ele já fez, resizing, o loader e tem algumas coisas aqui ainda caminhando. Mas o jogo já funciona dentro do Linux, tá? Como eu falei, o Scott, ele fez isso em WSL2 pra rodar ali no subsistema Linux do Windows. Mas eu quis fazer aqui direto no Ubuntu mesmo pra gente ver isso aqui funcionando, tá? Então, o que a gente precisa começar a fazer? Vamos pegar aqui, vamos clonar esse repositório pra nossa máquina. Deixa eu abrir um terminal aqui pra gente poder começar a fazer isso aqui. Então, git clone e vamos baixar aqui esse repositório. Beleza, cd space. Então, aqui agora, a gente tem aqui os arquivos que constam lá naquele repositório. Antes da gente poder rodar isso aqui, a gente precisa instalar os pacotes dentro do Linux pra gente poder compilar a nossa aplicação pra que tudo possa funcionar, tá? Então, a gente vai instalar primeiro esses três pacotes. Três não, aqui embaixo são quatro. Então, são quatro, seis pacotes. Aqui o meu provavelmente já vai passar direto porque eu já tenho tudo instalado, tá? Ele já tá instalado porque eu já testei antes, tá vendo? Então, tá tudo instalado aqui. Então, agora, o que eu preciso fazer aqui pra que isso funcione, tá? Então, eu vou vir aqui e eu vou dar um cmake, ponto, pra ele poder fazer a primeira parte da compilação aqui da nossa aplicação. E agora, a gente precisa fazer um make. Então, eu vou aqui dar um make e agora ele vai buildar o projeto de fato. Primeira parte, ele fez alguns checks ali, umas validações e agora tá, de fato, compilando a nossa aplicação. Ó, pronto. Ele diz aqui que já fez o build do nosso aplicação. Então, deixa eu limpar a tela aqui, opa, clear. E vamos lá, ó, ls.la aqui. Ele gerou pra gente essa pastinha aqui, bin. Então, vamos lá, cd, bin, clear. E aqui, ó, a gente tem esse arquivo aqui, space pinball. Ele é um executável, tá até verdinho assim porque ele é executável. Então, se eu vier aqui, ó, space pinball, ele tá dando aqui um errinho. Ele tá executando, mas ele tá dando um erro que o .dat file não foi encontrado. O que é isso? Isso é porque esse jogo, ele precisa de alguns arquivos de configuração que não estão sendo fornecidos com esse repositório aqui. Você pode pegar ele aí de uma imagem do Windows XP que você tem na sua máquina ou pegar desse outro repositório aqui, ó, que eu vi aqui, achei aqui no GitHub e já fornece pra gente os arquivos .dat, inclusive os arquivos de áudio que precisa pra esse jogo rodar. Então, você poderia extrair isso do seu Windows XP. Eu extraí aqui desse repositório. Eu vou deixar todos esses links pra vocês aqui na descrição do vídeo. Então, deixa eu pegar aqui, eu até já clonei esse repositório, ele tá aqui, ó, o Windows XP pinball, a pasta pinball aqui. Então, ó, tá vendo? Tem o exe aqui já compilado, eu não vou pegar ele. Deixa eu tirar ele daqui. Vou copiar todos esses arquivos aqui e vou pra dentro do space pinball que a gente criou, bin, e vou colar tudo isso aqui dentro. Então, agora a gente tem aqui, ó, o executável que a gente gerou, baseado no nosso, na nossa compilação ali, e todos os demais aqui, arquivos de áudio, arquivos de configuração, os arquivos .dat que ele pede, esses arquivos de áudio são arquivos de áudio que o pinball executa durante o processo, vamos ver. E aqui tem até a imagem aqui do table components que ele usa também. Então, vamos lá, vamos tentar rodar de novo aqui agora o space pinball. Olha só, deixa eu ver se dá pra maximizar. Dá, e temos aqui o nosso antigo joguinho de pinball, ó, todos os sonzinhos aqui rodando, vamos ver se dá pra jogar. Barra de espaço pra lançar a bola. Z e barra lateral aqui pra poder jogar. Eu perdi, assim, horas fácil quando eu era pequeno jogando isso aqui. É um joguinho meio bobinho, se você for ver, né? Mas é bem divertido quando você... Não tem outra coisa pra fazer, né? Igual hoje, a gente joga ali com o Dino, né? Quando a gente tá sem internet. Mas esse joguinho aqui vale muito a pena. Se você da minha época aí também jogava com pinball no XP, no 98, dá uma olhada nesse conteúdo, põe aí pra rodar na sua máquina, que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. E vai rodar, seja no Linux, seja no Mac, seja no Windows. Então, independente do sistema que você for testar ali, ele vai rodar. Mas e aí? Você já conhecia esse jogo? Você é da minha época que jogou pinball aqui no Windows XP, no Windows 98? Eu acho que morreu no XP. Eu acho que depois do XP ele não foi mais pra frente não. No Vista, no 8, já não tinha mais. Mas o que você acha? Você curtia esse jogo? Você achava legal? Você instalou ele agora aqui pra poder relembrar um pouquinho da nostalgia da nossa época? Deixa aqui nos comentários o que você achou. E você que tá conhecendo esse joguinho pela primeira vez, também aí coloque nos comentários o que você acha desse nosso joguinho aqui que a gente passava horas na infância jogando. Se pra vocês aqui é interessante, se não é, se é muito fácil, se é muito difícil, se é muito bobo. Então, deixa aí nos comentários. Não deixa de curtir também. Compartilha com seus amigos aí pra mais gente ver como é que a gente pode fazer esse joguinho rodar na nossa máquina hoje em dia, beleza? Ah, eu vou deixar o link pro vídeo do Scott também, porque ele roda isso no WSL2, que também pode ser uma opção bem interessante pra quem tá usando o Windows ali e usando o WSL2. Sem precisar rodar isso via uma VM igual eu tô fazendo aqui, beleza? Espero vocês nos próximos vídeos, próximas lives. Aquele abraço.